Que o valor probatório de um inquérito policial, ele é relativo e não absoluto. Relativo porque nem tudo que está apurado no inquérito é verdade. Por quê? Porque às vezes o indiciado é torturado para dizer alguma coisa. Eu não vejo problema nenhum nisso. Para mim, o indiciado tem que ser torturado. Filho, você está aqui diante de um dos maiores torturadares, na história da violência. Você sabe que quando eu comecei a torturar, os policiais ficavam assim, olhavam para mim. Eu fui criado, sala, carpete, poltrona, família amorosa. Mas quando eu me informei em polícia e me jogaram na rua, algo aconteceu com uma transformação. Porque os policiais olhavam para mim e falavam assim, chefe, o senhor já foi polícia. Bom dia, eu falei, não. O senhor já torturava antes. Eu falei, não. O senhor já matava alguém. Eu falei, não. Por quê? O senhor tem um jeito para isso. O senhor leva jeito para isso? Eu falei, não sei. Talvez é um dom inato. Não sei. Comecei a me questionar, será que reencarnação existe? Mas eu não estou torturando qualquer pessoa. Só quem merece. E eu sei fazer isso. Esse negócio do estuprador. Chegaram na delegacia. Você estuprou a criança. Eu me recebo na direita. Você me recebo na direita. Me dá aqui esse fio 220. Vamos ver se você vai ficar muito tempo calado mesmo. Comigo vai sair ali. É inconcebível, porra. Um cara estuprar uma criança. Um latrocida filho da puta. Você levaram para uma delegacia. Me reservam no direito. Deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo que eu resolvo isso aí. Eu resolvo. Vai falar espontaneamente. Amém.